Esse ano o briefing de prova vai ser realizado como nos outros anos, mas com o diferencial que nós vamos fazer uma comunicação bem maior para que a gente consiga juntar um número bem grande de atletas e treinadores, para que a gente consiga passar as orientações básicas de prova, horários de largada, o que o atleta tem direito ou não, o horário que ele tem que chegar, os serviços da prova, a quem ele deve se dirigir, todo o procedimento básico para todos os atletas, treinadores, assessorias esportivas, tudo vai estar nesse briefing, é importante que fiquem todos atentos ao site da prova, lá vamos colocar todas as informações necessárias, esperamos todos, são nossos convidados, todos os atletas inscritos, treinadores, assessorias, teremos palestras de vários parceiros da prova, palestras de profissionais das áreas de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, preparadores físicos, pessoas que vão estar falando, dando dicas e orientações básicas para todos os atletas, todos os que vão participar da Meia do Sol. Todos os serviços da Meia do Sol, eles são exclusivos para o atleta inscrito, seja no dia da prova, seja nos diferenciais e condições especiais, nos parceiros do evento, academias, hotéis, fiquem atentos às datas no site da competição, meia-dosol.com.br.